Música Meu nome é Débora de Oliveira Viana, eu sou da equipe X-Fight e eu comecei a treinar no projeto social, com o Bifu, com o professor Rubenir Reis aí o projeto acabou, foi que eu conheci o senhor Daniel, através de uma amiga minha A Débora é uma menina muito guerreira, uma menina que tem um respeito muito grande por ela Ela evoluiu muito, evoluiu bastante, ela não mora aqui no bairro, ela mora lá no Bom Jardim, depois do Bom Jardim ainda Eu como atleta, eu trabalho o dia inteiro, só tenho tempo para treinar à noite Eu trabalho com meu pai, numa fábrica de salgados, numa pequena fábrica de salgados A gente almeja muito treinar para chegar entre os grandes, tem que treinar bastante E a gente espera chegar nos eventos mais tops, aqui tanto do Fortaleza, como do Ceará, como do Brasil Essa aqui é uma grande chance da gente mostrar o trabalho dela no estádio E agradecer aqui o mestre Williams, o Siqueirinho, por estar dando essa chance aí para a gente Vai trazer muita visibilidade para mim, ainda mais com o atleta que eu vou lutar, que é a Jéssica Coelho Que está no auge, está no auge dela aí no kickbox Vindo de várias vitórias, então vai ser bastante interessante Elas duas já lutaram, kickbox, né, e a Débora nocauteou ela, né Mas a gente não leva isso para dentro do ringue, como se fosse uma coisa que, assim, como se ela já saísse na vantagem, né Eu fiquei parada praticamente quase um ano, entendeu Fui jogar futebol Só que aí não deu certo, só fui enganada e acabei voltando para a luta A Jéssica, ela vinha numa sessão de lutas, sempre lutando, todos os dias lutando E ela, com certeza, não é mais aquela Jéssica que foi nocauteada Ela é uma Jéssica totalmente diferente, é uma menina muito boa, eu conheço ela Quem for para o estádio assistir a nossa luta pode esperar que vai ser uma grande guerra Pode esperar uma grande luta Ela, apesar de ser uma grande amiga, mas a gente está lá para trabalhar, né Vai ser guerra Meu nome é Jéssica Coelho, eu sou da equipe Vida Nova Eu comecei a treinar desde julho de 2016 Eu conheci o projeto através de um ex-namorado que me trouxe para cá E eu vim na primeira vez, gostei Ela entrou aqui muito desengonçada, né Mas assim, a gente visualiza uma atleta quando ela é boa, né Ela está boa de trocação, envergadura muito boa para a categoria dela Então a gente começou a trabalhar a parte de trocação dela Acho que em três meses de luta, de treino, eu já coloquei ela para lutar Fui nocauteada no primeiro round Você sabe que ela ia desistir, mas não desistiu, está aí, firme e forte, teve uma evolução muito grande A vontade de querer lutar O professor também, me dando a oportunidade, me encaminhando E tem todo um conjunto, né E a minha família, no começo, ficava falando, chegava com umas manchas rostas Minha mãe, principalmente, né, vai ficar lutando Dá uns carão aqui e acolá, mas hoje em dia ela já está acostumada A gente sabe da importância do estádio 85, né Que está aí apresentando os atletas que estão começando agora Os atletas que estão ficando, tem uma história aí para apresentar para o mundo das lutas Então a gente veio com uma oportunidade muito grande, certo? Porque o William Esquerim está dando para os atletas de todas as equipes Não é um evento fechado para equipes Então, você vê, a gente é de um projeto social A gente foi convidado por ele a levar um atleta Acabou que a gente, em vez de um atleta, está indo com três atletas A expectativa, ela está melhor É mais uma luta de MMA É poder mostrar o que nas outras lutas eu não fiz E eu vou para lutar A Débora, quando eu comecei a treinar Antes mesmo de pensar em lutar, ela já treinava e lutava Então, quando eu fiz a minha luta com ela, que foi há dois anos atrás Pegou a menina já experiente Então, agora, depois de dois anos, a gente está se encontrando de novo No ringue, porque é amizade, a gente por fora, a gente é amiga Vai ser uma luta A gente vai lutar para conseguir mais um título aí Eu quero conseguir o meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.